Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas Oi bebê Eu ainda não sei se você é menina ou menino O que vier, eu sei que eu já amo demais Mais que tudo no mundo E eu não vejo a hora de te conhecer de verdade, pessoalmente Apesar de já conhecer Eu já te amo Se fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Oi filho ou filha, tudo bem? Hoje nós vamos saber se você é um menininho ou uma menininha Já saiba que você é muito amado Muito desejado A família toda está te esperando Com muito amor Você será muito amado Será muito feliz Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus É menino Mas eu que viesse era muito bem-vindo Vai ser muito amado É assim, vai ser a benção da família Tenho certeza disso Menino Macho Mulher É o Benício É menino Que a gente gosta É menina É menina 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 Queria o menino, mas é menina É que me glória pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tá bastante acelerado Tá desesperado querendo uma menininha Eu tive dois filhos homens Então meu primeiro neto Eu gostaria muito que fosse uma netinha E que tivesse os olhos verdes como da avó Se fosse bonita como a mãe Inteligente como o pai Vai ser uma criança muito feliz E com certeza já é muito amada Me olho no espelho e eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda canção Que eu vou cantar pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim Que o neném era muito desejado pra gente É um presente de Deus, presente de Nossa Senhora A gente não tem dúvida disso E que vai ser um presente muito grande Pros avós Todos A gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Dar risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar Eu vou te olhar a noite inteira Feito só pra me fazer Cinco Quatro Três Dois Um Está Papai e mamãe Acharam que ia me revelar agora, né? Vou fazer apenas um pequeno suspense Apenas pra dizer que estou muito feliz Por o papai do céu ter escolhido vocês por meus pais Já sinto o enorme amor que sentem por mim E que fui muito desejado por essa família maravilhosa Obrigado a todos que estão aqui hoje Partilhando com o papai e a mamãe O início da minha história Tem um serzinho muito especial Na vida do papai e da mamãe Que Iria ficar muito chateado De não participar deste momento Pode entrar no Instagram Pra todos aí Pra você Eu já contei pra todo mundo dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver Enfim 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 Enfim